e acessibilidade lei 13.146 de 2015 acesso à informação e comunicação Olá meu nome é Caroline estarei acompanhando os seus estudos sobre o estatuto da pessoa com deficiência e sobre acessibilidade esse tema que é muito importante muito relevante acessibilidade é a condição de exercício em igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência então no mesmo modo que é um direito é também um princípio no qual vai permitir de fato a inclusão da pessoa com deficiência nós vamos estudar acessibilidade aplicada a comunicação então é muito importante esse tema ele é muito relevante e desse modo nós vamos aí ter até umas atividades práticas depois da nossa aula para você testar em casa e compreender um pouquinho mais sobre a acessibilidade voltada à comunicação ok vamos então aqui para o nosso slide veja só o que é acessibilidade a comunicação então nós precisamos pensar que os sistemas de tecnologia de acesso à informação eles precisam ser pensados para que todas as pessoas tenham acesso e também as pessoas com deficiência porque se nós temos uma pessoa com deficiência ela tem uma deficiência auditiva então se ela tem uma deficiência auditiva é ela não vai conseguir se comunicar com as pessoas por meio da fala ela vai precisar utilizar outros mecanismos de linguagem por exemplo libras agora vamos imaginar uma pessoa que não enxergue não tenha né tem uma barreira que é a dificuldade de enxergar se essa pessoa vai caminhar na rua é as placas indicadoras não vão ajudar e muitas vezes quando a gente pensa então nessa pessoa na vida dela ela vai ter que ter é contratos ela vai precisar pagar contas imagina se você não conseguisse né ter acesso ler os termos dos contratos porque tem uma dificuldade de enxergar então vejam é necessário mudar a linguagem para que essas pessoas tenham acesso aos direitos vejam só a acessibilidade voltada para a comunicação ela vai colaborar ela vai permitir a liberdade de opinião da pessoa com deficiência a busca por informações né e também a sua manifestação é por meio do compartilhamento de ideias tudo isso que é é muito importante para a formação para a educação para a vida cidadã então vejam só a ideia aqui é permitir igualdade de oportunidade e não tem como haver igualdade de oportunidade se a pessoa tem uma dificuldade é para receber a informação para se para falar para se manifestar para ser ouvida então desse modo nós precisamos é rever o nosso conceito de linguagem como nós conhecemos nós precisamos compreender que existem outras linguagens que são importantes ok vamos lá e vejam só é necessário compreender que existem diferentes modos de comunicação então vamos alguns deles esses aqui estão previstos no artigo terceiro inciso quinto do nosso estatuto então vejam só quando nós nós falamos de visualização de textos a linguagem brasileira de sinais o próprio braile sistema de sinalização ou de comunicação tátil caracteres ampliados caso a pessoa enxergue mas ela enxergue muito pouco né dispositivos multimídia linguagem simples escrita e oral sistemas auditivos ou os meios de voz e digitalizados meios e formatos aumentativos ou alternativos de comunicação então essa pessoa ela precisa receber informação ela precisa nesse se comunicar e desse modo vai ser necessário adaptar a linguagem aquela necessidade a barreira aquela por que existe então vejam se uma pessoa que tem a dificuldade ela não consegue falar ela não consegue ouvir nós vamos precisar então do braile ser uma pessoa que tem uma dificuldade de enxergar nós vamos então é podemos utilizar meios aumentativos se ela enxerga pouco né tem uma dificuldade de enxergar mas ainda consegue enxergar ou ainda é nós temos ali a possibilidade de utilizar outros mecanismos ela tem a dificuldade de enxergar mas não vai ter dificuldade por exemplo de se comunicar pela via oral então falar então nós temos aí uma série de mecanismos que favorecem a comunicação a linguagem é necessário que a gente tem então uma compreensão sobre esses mecanismos bom quem vai ser então obrigado né a cumprir a acessibilidade na comunicação e aqui nós vamos ver uma série de entes que vão se responsabilizar por garantir a acessibilidade na comunicação então lá no nosso estatuto é o artigo 63 então vejam vocês empresas com sede no Brasil e órgãos públicos essas empresas elas vão ter obrigatoriamente e os órgãos públicos também a pensar os seus sites é os sítios também utilizado essa palavra sítios vai ter que pensar vai ter que tornar os seus sites acessíveis segundo a diretriz internacional de acessibilidade então pensar em sites que permitam que pessoas que tenham deficiência sejam elas visuais ou outra espécie de deficiência a ter ali uma boa utilização do site ok então tanto as empresas que tenham sede no Brasil quanto os órgãos públicos olha lá empresas com sede ou representação comercial no Brasil e órgãos públicos o que que vai ser exigido deles vai ser obrigatório já vi que estão colocando assim tem questão que adora pegar o texto da lei pega o texto da lei mas muda uma palavra qual foi a palavra que foi mudada em vez de constar obrigatório constou facultativo então aí nós podemos ver o erro então é obrigatório que essas empresas de fato tem os seus sites acessíveis e olha lá telecentros e lan house os telecentros eles vão tão receber recursos para o seu custeio e as lan houses imagino que você já tenha conhecido uma lan house eu vi um momento aí que haviam muitas lan houses hoje em dia existe uma quantidade menor pelo menos é o que eu percebo vejam só as lan houses também vão ter que ter computadores destinados para as pessoas com deficiência aí pensando na deficiência deficiência visual vejam pessoal tem questãozinha sobre esse tema que é ó matemática aplicada a lei das pessoas com deficiência então preste atenção toda vez que aparece uma porcentagem tenta gravar tenta gravar você precisa anotar faz um esqueminha faz um mnemônico deu seus pulos grave é as porcentagens porque muitas vezes as provas gostam de cobrar questões envolvendo matemática e conteúdos olha lá telecentros que possuem recursos para o seu custeio e as lan houses precisam possuir 10% de computadores com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou pelo menos um equipamento por cento sites que recebem incentivos fiscais também deverão ser acessíveis vejam só 10 e por cento bom então quer dizer que se tem 100 computadores nós vamos precisar de quanto 10 computadores para é que tem os recursos de acessibilidade e se foram se forem poucas máquinas que não dê 10% então você vai precisar pelo menos um equipamento funcionando com essa tecnologia ok então é importante que você se já tem aí essa questão ok então preciso guardar esse número preciso guardar 10% não esqueça disso aqui artigo 63 e 64 que vai trabalhar a respeito desta temática é certo gente lan house telecentro 10% até rima pessoal até rima tem que gravar e vamos ver lá as empresas de telecomunicação se nós estamos falando de comunicação não é claro que nós temos aí algumas alguns que de fato vão ter que se responsabilizar por isso empresas de telecomunicação é por exemplo nós estamos falando delas elas vão ter que cooperar nesse sentido vejam só as empresas de telecomunicação devem garantir a pessoa com deficiência entre as linguagens o braille as libras e comunicação aumentativa e alternativa então na hora que a pessoa vai se comunicar ela vai precisar ter essas opções pensem muitas das empresas de telefonia móvel por exemplo você tem que ligar e aí como é que funciona essa pessoa não consegue falar então a ideia é que o acesso seja é positivo no sentido de que essa pessoa também consiga se comunicar com aquela empresa veja o poder público deverá incentivar aparelhos celulares que possuam tecnologia assistiva isso quer dizer isso quer dizer o seguinte ampliação sonora das operações e funções disponíveis então por exemplo celulares que vão ter ali uma série de recursos para aumentar as letras tornar aquilo mais palpável uma pessoa por exemplo que não enxergue também isso é uma tecnologia assistiva aqui nós estamos falando que o poder público deve incentivar né as empresas a fazerem celulares nesse sentido ok programas de televisão vejam só vocês nós temos aqui é bem bacana essa essa imagem veja só que interessante o estatuto vai exigir que os programas de televisão eles possuam a legenda oculta então que que ela é que que a legenda oculta você vai ter então na sua televisão tarefa para casa chega em casa você está em casa né então tarefa para o seu descanso procure no controle do seu televisor a palavra close caption muitas vezes também a gente pensar em vídeos vai ter lá legenda oculta ou legendas então essas legendas elas vão ser importantes para a pessoa pessoa com deficiência principalmente as pessoas que não podem né ouvir então desse modo com close caption você tem a legenda de tudo que é dito vai aparecer ali embaixo também nós temos o áudio descrição que que a áudio descrição então por exemplo em um filme que você esteja vendo ali com a legenda oculta vai aparecer é um sinalzinho de música na hora que tocando uma música vai aparecer a descrição do que os personagens estão falando mas tudo aquilo que é relevante para pessoa poder compreender a história vai aparecer escrito embaixo por exemplo vai aparecer essa pessoa está batendo palma palmas ou vai aparecer está tocando uma música ou vai aparecer só está gritando por exemplo chorando isso tudo vai aparecer ali embaixo então é importante a audiodescrição que uma audiodescrição ela vai ajudar a pessoa a compreender o que está acontecendo se essa pessoa então é tem uma dificuldade ela vai compreender o que está acontecendo a partir da descrição daquela cena ok e aqui também a a nossa janela de intérprete de livros novamente aqui usando a nossa animação a janelinha aqui do lado né que vai trazer então os símbolos né da linguagem brasileira de todos os sinais embaixo ali o close caption ok que a nossa legenda oculta os programas de televisão então deverão se adaptar a essa necessidade veja aqui é se você clicar no botãozinho você vai ver que jornal principais programas vão ter sim é o close caption funcionando ali a legenda oculta os livros olha lá aqui obrigado a cumprir a acessibilidade os livros então a ideia do estatuto é incentivar a produção edição difusão distribuição e comercialização de livros que sejam acessíveis e inclusive olha só que coisa é o estatuto ele quer restringir a participação de editoras em editais para compra de livros em bibliotecas por exemplo se elas não ofertarem livros em formatos acessíveis vejam só vocês a ideia de fato é que o poder público incentive a produção e de certo modo ele está desincentivando empresas a só ofertarem de modo escrito tem também que formatar perdão entregar de e em formatos acessíveis quais são esses formatos softwares leitores softwares leitores com voz sintetizada ampliação de caracteres diferentes contrastes e o braille então esses recursos eles vão ajudar a pessoa com deficiência digamos que seja uma pessoa que não enxergue bem então o contraste às vezes vai ajudar ela a enxergar melhor então isso é muito interessante principalmente quando a gente pensa em computadores que podem ajudar muitas pessoas com deficiência quando nós pensamos nos caracteres aumentados então livros digitais eles têm uma facilidade para você conseguir fazer essa adaptação temos também as vozes sintetizadas então tem alguns leitores de pdf e aí não é apenas para pessoa com deficiência mas digamos que você que é estudante é tá lavando louça o que que você vai fazer você pega um software de leitura vários softwares arquivos aí que lê em pdf inclusive aqui arquivos que fazem redação de texto editores de texto permitem a leitura daquele texto então tá lavando sua louça e você vai ouvindo digamos está tudo da pessoa com deficiência e deficiência enquanto lava a louça é possível é claro que para pessoa com deficiência isso é extremamente importante né a pessoa ouvir aquele livro né ao invés já que não pode ler esse livro mas nós também podemos né utilizar essa tecnologia para nos ajudar e olha só que interessante o estatuto vai dizer que os artigos científicos deverão ter formatos acessíveis inclusive libras então tem um livro que é um comentário que consta na nossa bibliografia se você for olhar ali o guia do aluno é consta assim uma crítica de um autor a respeito disso então imagine um artigo científico você fazer libras artigo científico parece uma coisa meio estranha mas hoje nós temos softwares que fazem né que lê em libras sites por exemplo então vai ler em libra aquele artigo então vai ser um bonequinho mecanizado que vai fazer isso mas já é possível veja qual que a ideia do estatuto demonstrar que a pessoa com deficiência tem que ter acesso à literatura de modo acessível inclusive artigos científicos ok e olha lá gente quem mais que vai ter que atender acessibilidade embalagens anúncios e bulas então vejam só informações no ambiente virtual deverão então e sem possíveis para que a pessoa com deficiência que a pessoa com deficiência saiba o que ela tá ali né comprando tem que especificar quantidade qualidade característica composição preço e eventuais riscos à saúde então a ideia que os anúncios sejam no rádio sejam na tv né a claro que tem que você tem que ter uma proporcionalidade em relação ao ao veículo né vai exigir do rádio legenda oculta não dá não tem como né mas veja a ideia é que os anúncios publicitários eles estejam preocupados com acessibilidade seja na internet no rádio ou escrito ou tv mediante então solicitação a pessoa com deficiência vai ter direito ali acessar bolas de remédio prospectos de modo acessível então o importante é considerar a pessoa com deficiência pode pedir a bula por exemplo no formato acessível ok esse nosso artigo 69 vamos então aqui para mais um ponto em que a exigida acessibilidade eventos científicos e culturais veja lá do artigo 70 ao 73 nós vamos aí ter a importância dos eventos científicos ocorrerem de modo né a garantir é o uso acessibilidade então eventos congressos oficinas outros eventos que tenham natureza científico cultural devem então possuir recursos de tecnologia assistiva então pessoas é fazendo né em braile legenda oculta áudio descrição são caminhos aí que os eventos científicos deverão se a ter ok normalmente aqui é a janela em libras apoio para programas e linhas de pesquisa voltados à tecnologia assistiva esse é um ponto importante pessoal capacitação de tradutores intérpretes de libras braile estenotipia estenotipia e legendagem tá legendagem você consegue perceber que legenda a estenotipia é exatamente para acontecer é o close caption fica uma pessoa ouvindo tudo que é dito e usando um um mecanismo especial para digitar se eu não me engano acho que o nome esteocópio agora me fugiu a memória mas ela vai exercer isso que se chama estenotipia ela vai estar na frente desse desse teclado que lhe permite que seja digitado de maneira mais rápida as palavras é por exemplo nas casas legislativas tem o taquígrafo né é nada mais é do que isso a ideia que a pessoa está ouvindo está digitando simultaneamente então quer dizer que aquele close caption que você está acostumado a ver na na TV assim como você está assistindo a pessoa que está fazendo aquela legenda está assistindo e digitando numa velocidade absurda para isso você precisa fazer um curso especial para poder fazer essa digitação super rápida de uma procurada na internet para vocês verem como que essa profissão funciona para vocês terem uma imagem a respeito é dessa legenda oculta quem está por trás da legenda oculta ok então vejam lá do artigo 70 ao artigo 73 chegou a hora então de fazermos algumas questões olha lá essa questãozinha aqui ela é muito interessante um telecentro comunitário recebe recursos federais nele a três laboratórios de informática um com oito outro com 12 e um com 16 então nós temos aqui um laboratório que vai ter quantos computadores pessoal 36 computadores e respectivamente para ficar em conformidade com o estatuto da pessoa com deficiência o número de equipamentos acessíveis para pessoa com deficiência visual deve ser de aí agora meu céu vou ter que fazer conta de matemática vai ter que fazer conta de matemática então você vai precisar do que de 10 por cento desses computadores aqui é vão ter que ser acessíveis então veja lá quanto que é 10 por cento de 36 3,6 tem 3,6 aqui não dá para ter um vírgula 6 computador eu tenho 3 computadores aqui eu tenho só o teclado e o monitor do terceiro que não dá tem que ser então quatro computadores porque essa porcentagem a gente não pode arredondar lá para baixo a gente tem que arredondar ela para cima então a nossa resposta correta aqui vai ser quatro computadores a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência é destinada a segurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência visando a sua inclusão social e cidadania então vamos lá de acordo com o disposto na referida legislação assinale ver para verdadeiro e falso para falso ver para verdadeiro e falso para falso é meio certo que seja assim mas vamos lá em cada afirmativa a seguir os congressos e seminários oficinas demais eventos da natureza científico cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva verdadeiro é facultativa acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo gente qual que é o erro aqui não é facultativo que que é é obrigatório certo pessoal o que tá errado aqui é que ele tá colocando facultativo uma coisa que é obrigatório certo pessoal então falamos aí sobre comunicação vimos várias coisas interessantes vimos a legenda oculta vimos aí a questão da janela de libras vimos vários pontos interessantes e que você pode continuar e criar umas imagens a respeito desse dessa parte do conteúdo que vai fazer vai usar o close caption vai ver aí o que que é a estinotipia né estinotipagem essa questão de você ver quem está trabalhando atrás da legenda oculta ok pessoal então bons estudos não deixe de ler aí o estatuto da pessoa com deficiência e aí e aí e aí